Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho. Esse vídeo aqui não vai ter spoilers, eu vou falar pra vocês que é um filme que já vai estrear agora, acho que dia 23 de outubro, se eu não me engano. Eu recebi de cabine online, mas ele também está no Festival do Rio, então eu vou colocar aqui como Festival do Rio também, pra quem quiser assistir esse final de semana ainda dá tempo, eu tô gravando antes, não é quando é que eu consigo botar no ar, né, editando. O Festival do Rio chega ao fim no dia 16, tem ainda ali uma repescagem dia 17 e 18. Eu queria muito ter assistido mais filmes, não deu, é bem cansativo, né, essa vida já de premiere, depois de mais três sessões, enfim, né, quando eu não estava trabalhando com o RH, eu consegui dar mais gás, acho que em 2018. 2019 eu já estava voltando a trabalhar, então eu acabei não conseguindo assistir muito, esse ano eu meio que me desdobrei ali, porque eu estava no centro, consegui ver algumas coisas à noite, consegui nas coletivas, então acho que foi bem bacana a cobertura, espero que vocês tenham gostado, e esse aqui é um dos últimos filmes que eu vou comentar, que é Uma Noite em Paris. Gente, esse filme traz ninguém menos do que uma das minhas atrizes favoritas francesas, que é a Charlotte Gensburg. Ela é do Ninfomania, que me trata também de diversos outros filmes que eu amei assistir, que eu já comentei aqui no canal, inclusive um com o Omar C, que eu adoro, chamado Samba. Bom, vamos falar então sobre essa história, porque ela se passa ali na década de 80, exatamente no ano, onde o, esqueci até o nome dele, o François, é François? Eu estou ótima, gente. É o François Mitterrand, esqueci o seu nome. O François Mitterrand, ele é eleito presidente. Para quem não lembra, ele ficou 14 anos no poder, ele foi o primeiro, depois de muito tempo, o primeiro presidente socialista eleito, e entre as coisas boas que ele fez para a França, e por isso ele é sempre muito lembrado, ele descriminalizou a homossexualidade, e ele terminou com a pena de morte, eu sei que muita gente é contra, é a favor, enfim, né, eu tenho os pensamentos também, às vezes, divididos, mas ele terminou com a pena de morte na França, que não existe mais, fora a abertura de museus, de algumas casas e tudo, instituições que são muito famosas para a história da cultura e do turismo da França em geral, então ele é sempre muito bem lembrado. Ele morreu, acho que seis meses depois de terminar o mandato dele, que aí entrou o Chirac, se eu não me engano, e ele morreu de câncer, tá? Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante para aquele cenário político, né, o desemprego estava alto no país, as pessoas estavam se reinventando, décadas de 80, onde vêm novas tecnologias, e a Charlotte Gainsbourg faz brilhantemente uma mãe, uma dona de casa, chamada Elizabeth, Elizabeth, né, que é francês Elizabeth, Elizabeth, que está se separando do marido, mas não porque ela deseja, mas sim porque o marido arranjou uma namorada e já alugou outro apartamento, e, ó, se mandou. Era sustentada por ele, ela tem dois filhos adolescentes, né, que é o Matias e a... Qual é o nome dela, gente? Judite, desculpa. Judite e o Matias. O Judite é um pouquinho mais velho, o Matias é um pouquinho mais jovem, mas os dois estão na fase de adolescente. E ela tem um pai que tenta apoiá-la, mas às vezes fala algumas coisas que acaba machucando, como, por exemplo, que ela não vai arranjar um emprego porque ela não sabe trabalhar, já que ela nunca trabalhou. Só que ela vai correr atrás do dela e ela vai acabar chegando em dois empregos de meio período. Isso também foi uma coisa que foi criada na época, que são os empregos de meio período, onde, é... Teoricamente, eles aumentariam o número, né, de vagas no país. Teoricamente, né, gente, porque, na realidade, os empregos de meio período acabaram fazendo com que as pessoas acumulassem funções, os salários não fossem altos, né, porque trabalhava pela metade do tempo, e acabou também causando mais desemprego e mais cansaço na população, mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. No caso da Elisabeth, ela vai trabalhar, então, meio período numa biblioteca e meio período numa rádio, que ela escutava ou ouvia. O diretor disse que esse roteiro que ele escreveu também é baseado na infância dele na década de 80, onde os programas de rádio eram muito escutados, onde algumas situações que ele colocou nesse roteiro, ele presenciou na vida real, que traz um ar meio autobiográfico nessa história. A Elisabeth, então, vai se conectar muito com a rádio. E é vivido pela Manoëlle Beard, que é uma atriz maravilhosa francesa, que ela é a locutora ali da rádio, chamada Wanda. Só que a grande mote dessa história não é exatamente esse divórcio, é a reinvenção, sim, né, é a redescoberta dessa mulher, então, que já tem ali mais idade pro mercado de trabalho, né, digo assim porque ela não é uma mulher velha, mas o mercado de trabalho ele é muito competitivo, ele é muito restrito, né, e ele julga demais, né, ou a pessoa é muito velha, ou tá muito jovem, ou casou agora e vai engravidar, enfim, sempre tem alguma coisa, principalmente pra mulher, sempre tem ali um peso, né, em alguma coisa que não tá exatamente no currículo da pessoa, né, mas sim ali no que o patrão deseja, o gestor deseja, né, da pessoa ideal pra trabalhar com ele, ou que ele imagina que dê menos trabalho, mas não pelo potencial da mesma. Ela não vai passar por isso, ela vai realmente conseguir os empregos, e nesse da rádio, ela vai receber, eles vão receber uma carta de uma moça que vai acabar indo lá pra contar a sua história. Eu não vou entrar em detalhes da carta, a carta é extremamente, é, forte, né, e isso faz com que todo mundo ali se encante com essa carta e queira ouvir mais, ela é chamada então pra participar do programa, e através da Elisabeth, que faz esse contato e que a chama, o nome da menina é Talula, e ela é vivida pela Noé Abita, uma atriz sensacional, muito jovem, eu não lembro se ter ela visto em outro filme, mas é capaz de ter ela visto o rostinho dela, não me é estranho, e ela tá nada menos do que sensacional nesse papel dessa moça, que não tem muito ali uma estrutura familiar, que cometeu ali alguns, né, erros no meio da vida pela juventude, e tá vivendo um momento diferente, mais próximo até dos filhos da... Elisabeth do que dela, só que Elisabeth vai acabar criando uma conexão com ela, de mãe e filha, e vai levá-la pra dentro da casa dela, né, então ali também a gente vê o conflito, né, que é gerado ali de ter os dois filhos dela, de ter a moça, e não que eles não se dêem bem, mas o conflito até ali de pensamentos, né, de sentimentos também dentro dessa atmosfera. Bom, eu gostei muito dessa história, eu acho que é uma história muito real, uma história assim que parece que podia ser vivida pelo vizinho aqui do lado, então, é, eu acho, eu gosto muito como a França, uma vez eu entrevistei um dos diretores da França, eu não vou lembrar quem foi, no Festival Vale Lux, exatamente quem me disse isso, mas ele disse que a França gosta mesmo de coisas reais, né, gosta de relatar o dia a dia, de você ver, se identificar e falar, putz, isso eu vivi, isso meu amigo viveu, isso meu avô viveu, isso meu vizinho viveu. Eu acho que é exatamente isso nessa história, não é uma história com grandes, né, virar coisas mirabolantes, mas é sim um roteiro muito bem escrito, um roteiro que prende a sua atenção, e eu não preciso dizer, mas vou repetir, que a Charlotte Gainsbourg está nada menos do que sensacional nesse papel, mas a dobradinha dela com a Noé, é Noé, né, gente, eu sempre conheci, bom, enfim, com a menina jovem, né, que faz a Talula, também funciona muito bem, a moça é muito boa, o que faz com que esse filme seja uma ótima pedida para o final de semana, se você puder assistir no Festival Vale Lux, ó, Festival do Rio, eu acabei de falar do Vale Lux, e também estreia depois, eu vou colocar todas as informações aqui na caixa de descrição, vou agradecer mais uma vez a oportunidade de assistir esse filme em primeira mão e poder dividir com vocês aqui no canal, tá? Beijo, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau!